Um bom dia a todos Que Deus te dê esperança para o ano de 2021 E que o seu coração se sinta seguro sabendo que os planos dele são bons Eu gostaria de te convidar a fazer uma leitura bíblica com a gente A leitura bíblica está em Jeremias capítulo 29 de 4 a 14 Eu vou projetar ela aqui na tela para a gente ver melhor Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus Israel A todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia Edificai casas e habitai nelas Plantai pomares e comei o seu fruto Tomai esposas e gerai filhos e filhas Tomai esposas para os vossos filhos E dai as vossas filhas a maridos Para que tenham filhos e filhas Multiplicai-vos aí E não vós diminuais Tzuma o metotte Músco, músume o umi Mata, sono músco ni músume o metori Músume o totsugasete Músco, músume o umu yoni seyo Sono tokuro de anatagata no kazu o mashi Hette wa naranai Procurai a paz da cidade Para onde vos desterrei E orai por ela Ao Senhor Porque a sua paz Vós tereis paz Votash ga anatagata o tolae otsusaseta Tokoro no machi no reian o motome Sono tameni shu ni inoru ga yoi Sono machi ga reian de areba Anatagata mo reian o elu kara de aru Porque assim diz o Senhor dos Exércitos O Deus de Israel Não vos enganem os vossos profetas Que estão no meio de vós Nem os vossos adivinhos Nem deis ouvidos aos vossos sonhadores Que sempre sonham segundo o vosso desejo Bangun no shu Israel no kami wa kou iwarelu Anatagata no uchi ni ilu yogen shato Uranaishi ni madoasarete wa naranai Mata karela no miru yume ni Kikish tagatte wa naranai Porque falsamente vos profetizam Eles em meu nome Eu não os enviei Diz o Senhor Sore wa karela ga watashi no naniyotte Anatagata ni itzuari o yogen shite iru kara de aru Watashi ga karela o tsukawashita no dewa nai To shua iwarelu Assim diz o Senhor Logo que se cumprirem para a Babilônia setenta anos Atentarei para vós outros E cumprirei para convosco A minha boa palavra Tornando-o a trazer-vos para este lugar Shua kou iwarelu Babilône de shijijunen ga masaru naraba Watashi wa anatagata o kaerimi Watashi no yakusoko hatashi Anatagata o kono tokoro ni mitibiki kaeru Eu e que sei Que pensamentos tenho a vosso respeito Diz o Senhor Pensamentos de paz e não de mal Para vos dar o fim que desejais Shua iwarelu Watashi ga anatagata ni taisite Idaiteiru keikaku wa watashi ga shiteiru Serewa wazawai o eru yo to yu no dewa naku Heiyan o eiyo to suru mono deari Anatagata ni shoulai o atai Kibou o ataiyo to suru mono deari Entao me invokareis Passareis a orar a mim E eu os vus ouvirei Sono toki Anatagata wa watashi ni yobawari Kite Watashi ni inoru Watashi wa anatagata no inori o kiku Buscarmi eis e me achareis Kondo me buscardes de todo o vosso coração Anatagata wa watashi wo tazunei motomete Watashi ni au Moshi anatagata ga isshin ni watashi wo tazunei motomero naraba Serei achado de vós Diz o senhor E fareis mudar a vossa sorte Agregar-vos-ei de todas as nações E de todos os lugares Para onde vos lanceis Diz o senhor E tornarei a trazer-vos Ao lugar donde Dei para o exílio Watashi wa anatagata ni au to shua iwarelu Watashi wa anatagata no hanei o kaifuku shi Anatagata o bangkok kara Subete watashi wa anatagata o oi atatokoro kara Asume Katzu Watashi ga anatagata o Tora wa re Hanare sa se ta Sono moto no tokoro ni Anatagata o mitibiki kairo To shua iwarelu Muitos queriam ter chegado ao final de 2020 sem pandemia Muitos queriam ter chegado ao final de 2020 sem pandemia Muitos queriam ter chegado ao final de 2020 sem pandemia Não queriam usar máscaras Máscaras ou mo o xukawana Não queriam usar mais álcool gel Queriam ficar mais perto das pessoas Mas não foi isso que aconteceu As vacinas avançaram bastante Já existem planos de começar a vacinar a população brasileira Mas nós iniciamos 2021 no meio de uma grande pandemia O texto que nós lemos ensina como sobreviver nos tempos de pandemia Ensina a sobreviver nos tempos de crise Esse texto tem 2.700 anos Ele foi dado ao profeta Jeremias e serve ainda hoje para nós Hoje eu gostaria de destacar três ensinamentos para nós vencermos a crise O primeiro ensinamento é O povo estava triste porque foi levado ao cativeiro da Babilônia As suas casas, os seus campos e o templo do Senhor tinham sido destruídos Não tinha sobrado nada de Jerusalém nem os muros O povo tinha sido desobediente a Deus Tinha sido infiel aos acordos com Deus E agora iria passar 70 anos preso na Babilônia Mas Deus é bondoso e nunca abandona o seu povo Mas Deus é bondoso e nunca abandona o seu povo Mesmo nas horas difíceis, Ele está com a gente Então ele dá algumas orientações para o povo de Israel viver bem Mesmo que viver bem, seja viver na Babilônia A primeira orientação de Deus para o povo foi Sejam frutíferos Deus manda que eles se casem e que casem também seus filhos e filhas Deus manda que eles construam casas e morem nessas casas Deus manda que eles plantem pomares e comam dos pomares que eles plantaram A ideia de plantar pomares é a ideia de guardar comida para o futuro Se nós comermos todas as sementes das frutas, nós não teremos o que plantar Nós precisamos cuidar dos nossos amigos É uma maneira de plantar amizade para o futuro Nós precisamos cuidar das nossas aposentadorias Se nós cuidarmos dessas coisas, nós estaremos cuidando do futuro Outra coisa importante é que nós devemos cuidar da nossa saúde Muitas pessoas, na hora da crise, param de tomar seus remédios Muitas pessoas, na hora da crise, param de tomar seus remédios Muitas pessoas, na hora da crise, param de tomar seus remédios Param de ir aos seus médicos E param de fazer exercícios físicos E não cuidam bem de si mesmos O nosso corpo é templo do Espírito Santo E nós vamos precisar desse corpo por todos os dias da nossa vida Precisamos cuidar dele O segundo ensinamento é que nós devemos orar pela nação Orar pela nação é uma missão muito difícil Mas é isso que Deus espera de nós Os israelitas tinham que orar pela Babilônia Tinha que orar pelo rei Nabucodonosor Nabucodonosor era um rei muito mau Era um homem que matava sem misericórdia Que fazia mal para mulheres e crianças Como orar por um homem desses? Como orar por uma cidade igual a Babilônia? O problema é que tudo o que Nabucodonosor fazia afetava a vida dos israelitas Mas se a Babilônia prosperasse, os israelitas prosperariam também Mas se a Babilônia tivesse problemas, eles também teriam problemas Eu não sei se você gosta do presidente Bolsonaro Não sei se você gosta do governador Doria Mas nós precisamos orar por eles A decisão desses homens influencia a nossa vida A decisão desses homens influencia, inclusive, a pandemia que nós estamos vivendo Eu sei que muitos cristãos não oram pelos seus governantes Mas eu sei que muitos cristãos oram pelos seus governantes E eu acredito que essas orações fazem a diferença no nosso país Se as coisas estão ruins com as pessoas orando Elas estariam piores sem essas orações Esse texto também ensina que nós devemos buscar a paz Se nós queremos um ano de 2021 agradável Nós precisamos buscar a paz Principalmente paz com os nossos amigos e familiares Muita gente não tem mais paz porque fica brigando por política Porque ficam brigando por coisas pequenas Ficam brigando por coisas sem importância Mas eu e você conhecemos o Deus da paz Nós temos dentro do nosso coração a paz de Deus E precisamos plantar essa paz E precisamos plantar essa paz no coração das pessoas O terceiro ensinamento desse texto é buscar a Deus de todo o coração Eu vejo dois tipos de pessoa nesta pandemia. Pessoas que esfriaram na fé, que pararam de ler a Bíblia, que pararam de orar, que abandonaram suas vidas com Deus, e não assistem mais o culto da igreja. Mas tem outro tipo de pessoa, pessoas que aumentaram a sua fé, que passaram a ler mais a Bíblia, que dedicaram mais tempo para orar, e que agora estão ouvindo as mensagens da sua igreja e da igreja de outras pessoas. Esse texto nos ensina uma coisa muito importante. Na época de crise, é a época de buscar a Deus. Época de crise, é a época de buscar a Deus de todo o coração. Você sabe o que significa buscar a Deus de todo o coração? Buscar a Deus de todo o coração, é obedecer a Deus em primeiro lugar. É fazer tudo aquilo que Deus quer que a gente faça. Depois, Deus vai mostrar o caminho, para que a gente continue melhorando. Buscar a Deus de todo o coração, exige esforço. Ler e orar, são coisas que ajudam muito. Mas nós precisamos ser fiéis a Deus em tudo o que nós fazemos. Precisamos de uma vida de amor a Deus e ao próximo. Comece fazendo o que você já sabe que tem que fazer. Comece fazendo o que você já sabe que tem que fazer. Depois, Deus vai te mostrar o restante do caminho. Nesta manhã, eu quero te dizer que Deus tem pensamentos maravilhosos para você. Em 2021, Deus tem pensamentos de te dar paz. Deus não quer te fazer mal. Ele quer te dar o futuro que você espera. Mas como vai ser o ano de 2021? Resolveremos todos os problemas de pandemia até o final do ano? Poderemos voltar para a igreja antes da metade do ano? Vamos continuar tendo problemas com o dinheiro ou as coisas vão melhorar? Essas perguntas ainda não têm uma resposta. Nós vamos ter que aguardar para saber quais são as respostas. Mas uma coisa é certa. Mas uma coisa é certa. Eu e você andaremos debaixo da vontade de Deus. Nós vamos ser frutíferos nas nossas atividades. Nós vamos orar pelos governantes que a gente gosta e pelos que a gente não gosta também. Nós vamos orar pelos governantes que a gente gosta e pelos que a gente gosta e pelos que a gente gosta. Nós vamos buscar a Deus de todo o nosso coração. E vamos fazer do ano de 2021 o melhor ano espiritual da nossa vida. Talvez você tenha ficado triste em 2020. Talvez você tenha ficado triste em 2020. Eu e você somos raça eleita por Deus. Eu e você somos representantes do reino de Deus aqui na Terra. Então a vida pode se levantar contra nós. Mas ela não pode nos derrotar. Eu gostaria de orar por você. Eu gostaria de orar por você. Senhor, muito obrigado pelo ano de 2021. Um ano novo inteiro para fazermos a sua vontade. Um ano que começa com dificuldades. Mas nós estamos do teu lado e não temos medo. Mas nós estamos do teu lado e não temos medo. Anda com a gente. Saiba com a gente. Seja 어떤 pecadores. Com a gente. Seja e quem você pode nos derrotar. Seja e quem você gostar. Seja e quem você gostar. Seja com a gente. Seja e quem amigos. A gente foque. Seja e quemfirER. Seja bem a gente. E agora a gente. всю a gente. Sempre auk знаешь seu. Sa様 com você. Jair. Tem um ano e quem não tem oikeus. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Que essa mensagem tenha um efeito poderoso no seu coração e que você comece esse ano determinado a buscar a Deus e a fazer a vontade dele. Eu vou deixar a bênção pastoral e nós finalizamos esse momento da mensagem. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Uma semana cheia do poder de Deus, cheia da graça do nosso Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.